MÚSICA 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 Porque o Yeah Você consegue passar eles Aqui tem� oh... A gente vai Como vocêvia Como você possui Em nomeamento O Kolana O que é isso? Então, vamos lá. E aí com a gente na na chanuray. o pessoal do que a gente com isso. O Tiago, por um dia de semana, não se morrê com o canal do que você está fazendo. Nós não temos nada, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá. Nós não temos que ir embora. Eu não tenho certeza que não, não há mais isso. Eu não tenho certeza de que isso é muito importante. Nós nos tornamos. Nós nos tornamos para nós. Nós nos tornamos para nós, nós nos tornamos um forte, que não nos contratamos. Nós nos tornamos, nós temos que, nós nos tornamos na área, O ministério tem um trabalho. O ministério tem um trabalho. O ministério tem um trabalho. do Ministério da Finança, de tiramento e de companhia de Tchulki. O Ministério da Finança, de tiramento e de companhia de Tchulki-Tchulki. Nós temos uma cerveza de paisagens sobre as pessoas atrás. Sim, porque nós fazemos sozinhos em finanças. Nós temos uma sociedade como um dos nascermos. Vamos ao frente. E agora? Para nós vamos fazer isso. Eu não tenho Steve. Não estia uma coisa só. Eu não vi dentro da área da China. se transformou em um reto sempre se transformou em um rêve nos grupos nos grupos nos grupos nos grupos nos grupos nos grupos O que é isso? O que é isso? Várdjampou na varieta na viretã nas vulas, porque a gente faz o mezaninho. É어요. Uma coisa que eu não gosto. Eu não acho que isso ainda não faz uma grande renda você não vai precisar de uma mão. Não tem problema. Não tem nenhuma baixa. Não tem muita coisa. Tem duas coisas que eles estão vivendo. Isso quer? Porque as pessoas estão vivendo! O que é o que é o que é o que é? Nessa organização, a gente não pode fazer isso, mas não tem mais o que é que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, mas não tem mais nada. O que a gente chega a fazer isso, ele não vai ser feito isso que não tem mais nada. Então, a gente vai fazer isso que isso não tem mais dinheiro, então não vai ser feito isso que não tem mais nada. E aí como um ano, um todo mundo com os outros com o pessoalmente. Como um ano, 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 um ano. Um ano, nós vamos lá, pessoalmente, eu estou aqui e um ano, um ano, que a gente vai fazer. Dreaming vous présente Plonger dans l'univers merveilleux e magique des fêtes de Noël com um concert férilho de Pazapá NG e Les Stars no dia 20 de novembro, à 14h, ao Palais des Sports Pazapá NG e Les Stars chante Noël com Agra Dance Guys Melky, Meisa, Boudou, Mini Kick, TGC, Spidey, Segma, Cougar, THT, Gangstabab, Princeo, Jess Flaviewon, Toufjei, Issa Wotil, Pete Leo and Mr. Saïd, Samuel, Oladad Célébrez les fêtes de Noël avec Pazapá NG et Les Stars, le dimanche 20 décembre, à 14h, au Palais des Sports Réservez vos places au siège de Dream Hill, un courte d'honne, ou achetez les biais simples au Nectar 1 4 TAPC, Jumbo Score, ouverture des portes à 10h À 13h, show DJ avec Scotty Raz, Info Line 034 11 085 00 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société